Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e mais uma vez aí no jogo Assassin's Creed Van Halen, exatamente de onde a gente parou, no cume desse monte de pedra. Uma coisa que eu notei é que nesse assassino aqui, a gente não usa uma águia que nem nos outros, a gente usa um corvo, não sei o porquê do corvo, deve ser da mitologia nórdica, alguma coisa assim, deve fazer sentido, sei lá, não sei, beleza? Vamos continuar, a gente tem que ir para a cabana da Valka, que a gente não chegou aí da última vez, a gente tem que ir lá para completar a nossa missão. E já vou pedir que se vocês estão gostando dos vídeos aí, se inscrevam no canal, deixem seu like, acionem o sininho de notificações aí e deixem um comentário aí, valeu? Vamos nessa! Uma coisa, todos os assassinos de Creed tem muito parecido, que é pegar algumas coisas para evoluir as armas, tipo, é... pedras específicas, carvão para melhorar a forja, essas coisas assim, todos esses tem... Ai, agora eu me matei, e aqui tem um monte, e... rocha, né? É rocha? Minério de terra. Peguei, 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 peguei. Acho que tem mais para cá que eu tinha visto, não tem? Aqui, ó. Ai, eu ainda tenho que me acostumar com esses comandos aqui, que são... complicados. Não mudei esses comandos, acho que nem vou mudar, vou me acostumar com esses novos comandos. Isso é melhor eu ficar alterando o comando depois e eu me ferrar mais ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, eu estou escutando esse barulho. Esse barulho está aonde? Ah, aqui. Ó, habilitou uma merulhinha de equipamento. Viu? Quanto mais esse negócio a gente pega, melhor é. Agora, vamos... Ah, tá. Tá, isso é só para dizer que não dá para melhorar. Eu vou melhorar essa arma aqui. Ou... O machadão. O machadão não dá. Mas eu tenho os escudos para melhorar. O escudo vai alguma coisa? Gente do céu, apertei o botão errado. Acabei melhorando o escudo, que eu nem uso. Ah, mas eu sou muito burro. Acredito nisso. Tá, fazer o que, né? Só aberto uma vez. Vamos lá. Acredito que eu fiz essa burrada. Bom, uma hora vai dar para melhorar de novo. Só não sei quantos eu vou precisar, porque eu não parei para contar. É, burrada. Ah, faz parte. Ó. Passeirinho doido. Ó, aqui tem mais. Corre, fio. Corre. A casa dela está para lá. Nossa, ela não podia ter feito a casa dela no lugar mais habitável, né? Hum. Vamos lá, né? Ok, vamos à primeira interação desse vídeo. Hum, então tá. Vamos lá. Ela concede bênçãos e é saudada Através da sua audição eu ouço Oh, Anciões Grande Odin Grande Freya Agradeço pelo dom da Sader Ela agradece e é abençoada Heifor, já faz algum tempo O que te traz de tão longe para me ver? Eu... eu vim pedir conselhos Sobre algo pessoal Venha Sua mãe está bem? Sua mente está confusa Ela fala com espíritos Receio que seja o seu último inverno Mas ela... Fala de uma maneira tão fria Agora, vamos falar sobre suas ânsias Eu... Tive uma visão Uma visão poderosa Talvez tenha sido meu desejo de batalha Ou um delírio provocado pelo frio Mas... Descreva-a para mim Depois de 17 anos Vi o machado do meu pai de novo E quando o toquei A visão chegou rápido Tinha um lobo Uivando Feroz E uma figura Uma barba cinza em um manto Com um único olho Ele me mandou segui-lo Ah... O sublime Ele está te chamando Talvez queira falar com você Deixar uma mensagem Apenas por meio da Cedar Você vai ver com clareza E vai desemaranhar os fios embarassados Na sua mente Não vou demorar Já usou esse tipo de magia antes? Não tema Não foi a minha Cedar Que a deixou assim O quadro dela Inspirou o Elixir E ajudou ela? Por um tempo Ela teve visões Coisas estranhas Incompreensíveis Depois voltou Para o seu estado atual Traduzindo Vou ficar doidão Se busca a verdadeira compreensão Deve ter um gosto horrível Não vi nada Valka Não senti nada Javi 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 Estou andando entre mortos Nossa Eles eram um troço bem morto E aquele lobo maldito Que me matou O que é isso? Já está E hy快 Cruz Ele tem mais O que? Boogie? O que é isso? O que é isso? Não havia outra forma, Javi. Nossa sina não muda. Sigurd! Tranquilo, ele só cortou o braço fora. Sigurd! O que? O que aconteceu? Isso não era pra você, Javi. Calma, Eivor. É a Valka. Estou aqui. Deuses? Achei que... O que foi isso? Conte-me tudo. Eu estava em uma montanha com uma nevasca violenta, subindo em direção ao Komi, seguindo um lobo. Eu vi Odin e as Normas, descendo os fios do destino, estavam me observando. Observando, não. Estavam te mostrando o caminho adiante. Sua vida, seu trajeto, o que há diante de você e aonde vai dar. Ah, tá. Então eu tenho destino fixo. Vai nessa. E o lobo ansiava pela minha atenção. Como se estivesse acenando pra segui-lo. Você é a marca de lobo. Destinada a carregar essa marca pela vida. Nesse caso, pode representar sua ambição. Ou o seu medo. Ela, com certeza, medo ela não tem. Vi os portões do Salão dos Campeões Mortos de Odin. Se abriram pra mim. Sombras de Valhalla. Para a qual você se destina. Pelo menos uma notícia boa. Eu não sei mais o que dizer. Minhas memórias estão nebulosas. Você alcançou o cume dessa montanha? Alcancei, sim. Sigurd estava lá, ferido com dor. Não tinha o braço de lutar. Daí o lobo reapareceu. Do tamanho de um dragão. Distorcido e terrível. Fixou seus olhos em mim e atacou. Daí eu acordei. Pesadelo, hein? Os dentes te favorecem, Eivor. Como sempre. Você vai ter sua glória. E vai conquistar seu lugar em Valhalla. Mas esses presságios têm uma verdade mais sombria. O braço faltando. O rastro de sangue. A fera. Você vai trair seu irmão, Sigurd. Esse é o significado da sua visão. Acho que houve um engano. Eu nunca trairia o Sigurd. Ele é meu irmão. Minha família. As Nornas falaram. E essa é a mensagem delas. Não. Está errado. Ou você interpretou errado. Não pode ser isso. Você vai trair o Sigurd. Podem lutou contra o seu destino. É possível. Ela ficou bem braba. E essa é a primeira vez que eu vejo alguém falando sobre família nesse jogo, hein? Os outros não tinham esse detalhe. Mais dois pontos de habilidade. Ainda não usei nenhum ponto de habilidade. E nem pretendo usar por enquanto. Missões. Será que eu mando uma missão? Aqui? Marquei. Cadê meu cavalo? Não. Ué? Não foi? Ah. Será que vai levar até a porta da missão, assim? Olha lá que legal. Enquanto eu me mexo lá embaixo, eu posso ir como corvo. Isso é muito legal. E a porta da missão fica onde? Vamos lá. Olha o mergulho. É, o mergulho é muito chato de fazer. Não adianta. Ah, vou voltar pra ela. Eita, deixa eu apertar. Aqui já anda normal. Ah, deixa eu aqui permitir a corrida do cavalo dentro da cidade. Ah, acho que vai me levar na porta da missão mesmo. E vai. Não, não vai. Já devem ter terminado. O rei solicitou o seu melhor hidromel. As discussões foram concluídas. Acredito que já pode entrar agora. É agora, bicho peca. Estou pronta pra encarar o trovão. Vou conversar com o rei agora. Excelente, rei Stirpione. Vou levar essa proposta para o meu sobrinho. Acredito que ele enxergará a sabedoria nela. Ótimo. É só o que eu desejo. O problema ficou pesado. Que os ventos favoreçam sua viagem, Guthorn? Eivor, aproxime-se. E me explique com clareza por que desobedeceu minhas ordens de propósito. Está zombando de mim? Não estou zombando, rei. Quis encorajar o senhor contra seus inimigos e apesar de suas decisões ruins. Não sabe nada das minhas decisões. Não sabe nada dos meus planos e estratégias. Sigurd concordaria comigo. Ele pode concordar com você, mas obedeceria a mim. Ele conhece o lugar dele. Não tão bem quando conhece o pai. Imagine ser hostilizado por um inimigo com guerreiros que excedem muito os seus números. Que vantagem há em declarar guerra? Não seria melhor agir com calma, por meio da diplomacia, obtendo alianças? Esperando o dia em que nossos números superem os dos inimigos e nossa vitória seja garantida? Ah, complicado escolher uma opção. Temos algum aliado a considerar? Ou essa é a sua desculpa para não fazer nada? Tá, mas ela é atrevida. Sua confiança te cega a tanta coisa à vista, Eivor. Dia e noite, eu trabalho para forjar laços com os clãs ao norte. Muito em breve, verá os frutos dos meus esforços. Aí que você vai entender. É só isso? Não sei o que fazer com você, Eivor. Quando te escolhi como família, nunca imaginei tamanho desrespeito da filha de Varin. Seu pai era um bom homem. Justo e leal a mim. Ele morreu bravamente para que nós vivêssemos. Morreu um covarde, senhor. Essa cena não é minha. Por que carrega um vato tão inútil? Por que carrega um vato tão inútil? Abra a mão. Pense nos dias que estão por vir. No seu futuro e nas vitórias em questão. Minha honra foi manchada. Até ser limpa, nada mais importa para mim. Me recuso a cutucar essa ferida de novo. Mas se há algo que pode expulsar essas sombras dos seus pensamentos... Isso não é bom. Sigurd voltou. Lá nas docas. O barco dele está aqui. Ah. A última vez que eu ouvi isso era de guerra. Ah. Ei, cuidado com isso. Ei, Ivor! Sigurd! Olha só você, Dranger, ensanguentada. Andou brigando sem mim? E você? Víkingo curado no sal. Sinto o fedor de dezenas de reinos nessa sua barba. E é só o começo. Andeve, minha esposa. Seu marido, volta. Com presentes e riquezas para todos. E novos amigos também. Olha, resolveu aparecer o primeiro assassino de verdade. Somos gratos a Sigurd pelo convite. E ansiosos para exprimir tributo ao reino. Meu irmão é sempre muito cauteloso com suas companhias. Se estão parados ao lado dele, gosta de vocês? Ah, Ivor, deixa as apresentações para depois de chegar a pança. Vai começar a ficar mais empolgado ainda. Vou ver, meu pai. Contar do período fora. Ah, típico dos assassinos. Um monte de faca na cintura. Hoje pela manhã, negociamos com um barco indo pelo sul. Nos contaram que Ivor, marca de lobo, foi capturada por Kyotven. Eles não contaram a história toda. Matei os sequestradores e recuperei a tripulação. E por isso, seu pai me repreendeu. Você sabe o que eu penso? Irmão, nada além de guerra vai remover Kyotven das nossas terras. Mas ele discorda. Eu sei. Eu sei. O pai pensa demais e age de menos. Hoje isso muda. Eu te prometo. Até o fim do inverno, o nome Kyotven, o Cruel, será um xingamento nos lábios de um bêbado. Hã? De forma sagrante. Mas basicamente quer destruir o Império inteiro. Meu filho! Bem-vindo! Bem-vindo! Ah, pai! Esta noite, comemoraremos e celebraremos seu retorno, Sigurd. As mesas estão postas com cevada e cordeiro, pão e hidromel. E nada mais. Eu imploro. Não quero nada que não serviriam a um criado. Permita-me que eu honre você. Trago presentes e histórias de terras distantes. Depois de dois invernos fora, é o que não falta. Muito bem. Muito bem. Entre. E quando estivermos gordos e satisfeitos, pai, falaremos sobre Kyotven e seu clã. E como podemos pôr fim ao terror que ele causa, de uma vez por todas. Ele nos persegue há muito tempo. Nos humilha a muitas estações. Eu sei disso. Eivor também sabe. Isso acaba. Já. Sim, claro. Quando a hora certa chegar. Ah, estou louco para ver ela aprendendo com aqueles dois. Provavelmente aqueles dois vão ensinar tudo para ela sobre o assassinato. Pela terra de Rus, nós percorremos o rio Volga, atacando pelo caminho. Tribos sinistras arremessando lanças do nosso barbara. Em Miklegaard, vimos homens nadando em riquezas tão reluzentes quanto a própria Bifrost. Tomamos todas elas, já que lá estávamos. E ele falou Bifrost? Para Roma, depois para África. Vimos oceanos de areia, guerreiros de todas as cores e belezas que, ao contemplar, marejam os olhos. E agora voltei, com riquezas e glória, para compartilhar com minha família, meus amigos, meus drengir forjados em gelo. Peguem o que quiserem do meu tesouro. Pois isso é só uma amostra do que vem por aí. Amanhã, o clã do corvo recomeça. Skull, Sigurd. Skull! E você, Eivor? Venha. Tenho uma coisa especial para você. Por aqui. Seu presente te espera. Não é? Não é? Ah, gostei da espada. Quero a espada. Pensei por muito tempo em um presente à sua altura. Você atiçou minha curiosidade, irmão. O que é? Ainda não. Beba antes. Ah, gostei. A minha primeira noite em Forniburg, em dois invernos. Precisa terminar comigo encharcado e torto, gritando para as sombras de Trolls. E quer que eu navegue com você nessas ondas de hidromel? Sim. Vai ter que me aguentar, treino. Beba. Ah, você humilharia, Teldor? De beber a respirar, você transforma tudo em uma competição, irmão. Tenho que estar sempre preparada. Certamente. É bom ter você de volta, Cigar. Sim. Senti muita falta disso. Quando conheci Bassi, divertia-o com histórias da nossa terra natal. Foi então que senti um grande anseio de voltar de pressa. Ah, meu Deus! Hum. Aqueles dois. Vamos. Ué. Isso nos traz ao seu presente. Esses homens excelentes me guiaram por grande parte da terra natal deles. O Califado Abássica. São de um clão nido, não por sangue, mas por uma ideia em comum. Uma imunidade das sombras. Uh, até me arrepiei. Um conceito de justiça. Durante meu tempo com eles, compartilharam segredos muito bem guardados. Sou grato por isso. E agora... Entregam desses segredos a você. O bracelete. Eu falei do bracelete lá no início. A melhor guerreira que conheço. Eles não deram um pio ainda. Mas esse bracelete... Ah, vou ter que falar algo que eu sei que ela não é só pra ver a reação deles. Que é inofensível essa coisa não tem de nada. Isso é muito letal. Não é, tipo, ameaçadora, não é? Uma abraçadeira com uma laminazinha. Pode não parecer grande coisa. Mas quem subestima sua eficácia... Costuma ser o primeiro a morrer com sua ferroada. Sim, eu quero. Uau. E prefiro não cometer o mesmo erro que vocês cometeram. Ela vai vazar na parte de cima. Eu gostei. Isso não foi um erro. É um sacrifício voluntário pra provar nossa devoção a... Bom começo, Eiwa. Mas precisa aprender a usá-la com eficácia. Isso, eu queria o treinamento. Lá fora. Não é algo que deve ser visto por todos. Vamos. Lâmina oculta. Ai, até que enfim. Essa lâmina eu usei muito nos outros assassinos de Squid. Muito. Esse clã de vocês tem um nome? Tem sim. Mas um dos pilares do nosso credo é o voto de nunca revelar demais a estranhos. Com um tempo, talvez aprenda mais. Mas aqui, não. As paredes e as árvores podem ouvir. Estou ansiosa pra isso. Aqui, vou explicar as nossas técnicas mais básicas. Empunhada com habilidade e cuidado, nossa lâmina dá um único golpe letal. À medida que se aproxima do alvo, ache sua hora de atacar. O momento é essencial. Muito bem. Uau. Nunca vi uma lâmina tão afiada. Alguns alvos são mais difíceis que outros. Lembre-se disso antes de atacar. Pelo beiral, onde? Ah. Uau. O assassinato aéreo. O assassinato aéreo. Isso mesmo. Agora, por último, deve ser aquele de espantagem. Use seus arredores quando possível. Ataque a partir daquele palheiro, por exemplo. Exatamente. Bem assim. Clássico do Assassin's Creed. Mentor, Eivor pretende se juntar a nós? Não que eu saiba. Então, por que oferecer a lâmina? Com certeza temos... Haytan. Quieto. Você empunha ela bem. Vamos deixar Eivor desfrutar do seu presente em paz. Vamos. Eivor, vamos caminhar até as docas e respirar a brisa noturna. Vamos. O que você acha dos meus novos amigos? Parecem igualmente generosos e ameaçadores. Eles são. Com certeza eles são. E eles também têm instrução. Empunham números e textos como se fossem magia. Bassin me mostrou tanta coisa sobre o mundo. Eu vou compartilhar tudo isso... Caramba. Imagina que era só a espada dele. Ele podia me dar, né? Você veio para ficar ou pretende se juntar a essa Irmandade das Sombras? Deixe tudo isso de lado, Eivor. Hoje somos família de novo. O aqui e o agora são o que importa. Nosso parentesco. Nosso clã. Nossa glória. Senti sua falta, irmão. Sua cabeça fria e coragem. Não tivemos o suficiente desses dois nos últimos meses. Fico lisonjeado, marca de louco. Continue. Daqui até Valhalla, sempre estarei ao seu lado, Sigurd. Sempre. Esse fjord ficou pequeno demais para mim? Ou eu fiquei grande demais? Há tanta coisa além dessas presas roxosas que nos circundam. Inglaterra, Irlanda, França, tem pastos mais verdes, maduros para colher. Amanhã vamos batalhar contra Kiotve e reivindicar as terras que ele nos tomou. E a partir daí, construímos um reino nosso. Vai ser um massacre, eu acho. Estou com você. É só falar. Ótimo. Descanse um pouco. E volte aqui ao amanhecer. As Nornas falaram. Você vai trair o Sigurd. Não, está errado. Isso não faz sentido. Odin lutou contra seu destino. É possível. Você vai trair o Sigurd. Merda. Guerreiros do Kiotve. Ué. Mais responsabilidade. Eu vou por cima. Vai saber, né? Esse aqui não teria vindo sozinho. Melhor achar os outros. Lá tem mais. Pula, filho. Puxa. Ah, não há mais isso aqui. Tem que fazer a visão de água para achar eles mesmos. Pela terra, minha amiga. Eles estão para cima. Aqui tem coisa. E ali tem mais deles. É. Tá, com certeza são isso. Por que esses caras vieram parar aqui? Derrubar inimigos ultimamente. E um de cada vez pode ser o melhor plano de ação. Hum, tá. Tá. Sigurd, precisa saber disso. Não há mais. Não há mais. Não há mais. Ah, vai, vai, vai. A cada dia que esperamos, Kjotvi fica mais forte. Não temos homens para invadir a fortaleza do Jotvi. As perdas nos arruinariam. Elas já nos arruinaram, pai. Se não cortamos a cabeça dessa serpente, ela vai nos envenenar dia a dia, gota a gota. O veneno já poluiu nossa água. Deus, Isavor, o que houve? Espiões no acampamento. Três homens, Kjotvi os mandou para nos matar comendo. Retribui o favor. Está vendo? É isso que teremos ao esperar. Temos que responder a esse insulto. Eles vieram de Notfall, aquele vilarejo baleiro controlado pelo Kjotvi. Vamos atacar lá, queimar tudo antes que Kjotvi saiba que os espiões morreram. Ele pode ter enviado mais. Posso vasculhar o vilarejo enquanto juntam a tripulação? Não precisa. Vou mandar Hytan para vasculhar o local. Pode confiar nele enquanto não chegamos. Nós? Pretende ir com a gente? Não fui criado para Valhalla como vocês, mas está longe de ser minha primeira batalha. Olha. Eu não gosto disso, mas não serei contra. Ter um assassino a favor é muito bom. Um não, dois, né? Não leve meu filho para a mesma tempestade que te segue. Vixe. Vamos ver o paisão. Então, tá. É isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.